Salve moçada do Cifra Club, meu nome é Tarsus Lima e hoje eu vou sompreender a versão completa da música Everlong, do Foo Fighters. Bom pessoal, antes de mais nada eu tenho que dizer aqui que nós vamos tocar com afinação diferente, vamos dropar aqui a mizona afinando ela em Ré, ou seja, em um tom abaixo. Olha só como vai ficar a afinação. Então, nós vamos afinar aqui a corda mizona em Ré, a corda Lá em Lá, a corda Ré em Ré e por aí vai, ou seja, nós vamos modificar o restante das cordas. Apenas a corda mizona. Agora eu vou começar tocando a música inteira para vocês e depois eu explico tudo. Olha só. Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, então a gente percebe aqui, olha só, que nós vamos tocar uma para baixo E aí nós vamos tocar com mais força para poder pegar nas outras cordas Muitas vezes, olha só Nas primeiras duas nós vamos tocar normalmente, olha só Tocando mais uma vez assim para baixo E a mesma coisa nos outros acordes, olha só No G5 nós vamos tocar apenas metade E vamos mudar aqui, olha só Nesses últimos dois acordes a gente percebe que é uma mudança mesmo Na dinâmica mesmo, olha só, tocando dessa forma Muitas vezes eu toquei alternado, olha só, tocando assim Essas são algumas formas aqui que nós temos para tocar, mas o mais legal mesmo é que você toque de forma livre Muitas vezes eu toquei mais de uma partida para baixo e depois alternei Ou então toquei só alternado ou só para baixo É legal você ficar à vontade e escolher aqui, olha, a forma de você tocar Que mais se encaixe mesmo, assim, que você mais fique confortável para poder tocar Então nós vamos tocar a primeira parte também dessa forma Bom pessoal, na segunda parte nós vamos ter aqui um trechinho que nós vamos utilizar algumas formas diferentes Vou passar as forminhas para vocês Eu coloquei o nome das notas que nós vamos tocar Por quê? Porque nós vamos tocar duas notas oitavadas Vou explicar, olha só No momento em que nós tocarmos aqui, olha Essas duas notas, olha São a mesma nota Então significa que aqui é um dó sustenido e aqui embaixo também Então nós não vamos ter um acorde, vamos ter aqui duas notas Só que uma está em uma oitava abaixo da outra Então o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar aqui essa forminha então de dó sustenido Que é a nota que nós vamos estar tocando Então nós vamos utilizar essas forminhas aqui, olha Dó sustenido Ré Mi Fá sustenido E Sol Vão ser as forminhas que nós vamos utilizar Vamos utilizar também na segunda parte esse acorde aqui, olha O Lá com quinta Para tocar o refrão nós vamos utilizar o Si com quinta O Sol com quinta Então nós podemos utilizar também essa forminha aqui, olha Com o dedo três Se for facilitar Vamos tocar aqui, olha O Ré com quinta Com qualquer dedo que você quiser Pode tocar com o dedo dois Ou mesmo com o dedo um Vai ser de acordo com a necessidade mesmo Podemos optar em tocar o refrão também com acordes um pouco diferentes Em vez de fazer o Si com quinta Vamos levantar o dedo e tocar o Si com quinta E nona Que eu já tinha ensinado O Sol com quinta e nona E também o Lá com quinta e nona É uma boa pedida Na segunda parte o refrão vai ficar assim Olha só E eu wonder Quando eu cantarei com você Se tudo poderia se sentir assim Para sempre Se tudo poderia ser tão bom Bom pessoal, nós vamos tocar aqui o riff da segunda parte Tocando dessa forma aqui, olha só Vamos pegar a primeira forminha e tocar três vezes alternado E nós vamos deixar a corda mizona suar também, olha só Dessa forma Até aqui Vamos tocar assim, olha Depois vamos tocar no acorde de Lá com quinta Dessa forma, olha Uma coisa legal que a gente percebe muitas vezes É que ele dá uma acelerada aqui, olha Algumas vezes Retirando uma batida Olha só Tocando assim, olha Eu acho muito legal vocês escolherem também aqui, olha Qual se encaixa melhor Que a gente pega no contratempo mesmo No refrão, a gente vai ver aqui um pouquinho disso Nós vamos pegar aqui como se fosse uma batida Na batida, na batida anterior, a gente vai entrar no acorde A gente pode tocar dessa forma ou mesmo tocar mais reto Fica legal nas duas formas também Bom pessoal, agora aqui no refrão a gente percebe aquelas adiantadas que eu tinha dito para vocês Então, naquela batida para cima que vamos tocar em uma preparação para o acorde Na verdade já vai estar no acorde, no próximo acorde Ou seja, vamos adiantar aqui a batida Tocando aqui uma vez para cima e já entrando com o acorde Adiantar o acorde, na verdade Então, eu vou tocar aqui como se eu não estivesse adiantando Para vocês verem a diferença Olha só Agora eu vou adiantar a batida, olha só Bom pessoal, agora nós vamos repetir a música e não vamos ter nenhuma variação Olha só E agora eu vou deixar a batida, olha só E agora eu vou deixar a batida, olha só Bom pessoal, agora nós estamos no final da música Nós já vamos tocar de novo a segunda parte Só que nós vamos tocar com uma pequena variação Estendendo um pouquinho mais o ritmo que eu ensinei Depois disso, nós vamos entrar no refrão E vamos sinalizar a música tocando a introdução direto mesmo Olha só como vai ficar Se tudo puder, eu vou deixar a batida, olha só Se tudo puder, eu vou deixar a batida, olha só Se tudo puder, eu vou deixar a batida, olha só Bom pessoal, agora que é na segunda parte aqui, durante a repetição final aqui, olha só Nós vamos tocar dessa forma aqui, olha só A diferença é essa, vamos adicionar algumas batidas e também essa forminha aqui, olha Do Mi Novamente sendo tocado, olha só Vamos tocar por algumas vezes e aí nós vamos repetir a música aqui, olha só A partir do refrão e depois tocando a introdução para finalizar Bom moçadinha, é isso aí, agora é só voltar o vídeo e treinar a música comigo Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu só deixo um comentáriozinho aqui embaixo E para aprender novas músicas, é só ficar ligado que não sirva que louco Até mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.